Fala galera, sejam bem-vindos ao Fora da Realidade, seu canal de realidade virtual. Eu sou o Renato e hoje eu vou mostrar para vocês como jogar os games de realidade virtual da plataforma do Steam no seu Oculus Quest 2. Sem você ficar preso a um cabo, apenas usando o seu PC e o Wi-Fi. E de quebra, eu vou lhe mostrar alguns jogos gratuitos de VR que estão dentro do Steam. Mas para que eu possa explicar essas super dicas, eu peço a gentileza para você se inscrever no canal, deixar o seu like e clicar no sininho para receber as notificações e deixar seus comentários, que são de extrema importância. Eu estou pedindo isso a vocês porque quando você se inscreve no canal, deixa seu like, comentário, O YouTube mostra esse vídeo para mais pessoas, que também podem desfrutar dessas dicas. Não só distribui para mais pessoas, mas você me ajuda a melhorar o canal. E como é que eu estou melhorando o canal? Uma das novidades é que já estou produzindo matérias, reportagens exclusivas com as empresas desenvolvedoras de jogos de realidade virtual nos Estados Unidos. E você vai poder ver e conhecer em primeira mão as curiosidades de como produzir um jogo virtual. Mostrar as novas tecnologias que são realmente fora da realidade e mostrar como são algumas dessas empresas por dentro. E também eu vou dar dicas de como é o universo do mercado de trabalho e como você pode se preparar para trabalhar nesse mercado bilionário, que não só desenvolve jogos para nos divertir, mas também, através da tecnologia virtual, está ajudando milhares de pessoas, tanto na saúde mental como na física. O propósito do canal não é ser apenas um canal de dicas de games. O canal fora da realidade é para as pessoas de 8 a 80 anos. O objetivo é para que, independente de qual seja a sua idade, você possa se beneficiar do conteúdo do canal. Por isso, eu conto com a sua inscrição no canal, o seu like e os seus comentários. Você vai precisar usar o seu PC ou laptop para jogar os games do Steam. Primeiro, baixe e deixe logado esses 4 apps em seu computador. O SideQuest, o Virtual Desktop, o Steam e o app do Oculus Quest. Para baixar o seu SideQuest e logar o seu headset, eu fiz um vídeo que o link está na descrição explicando passo a passo de como baixar os jogos do SideQuest em seu headset. O procedimento é o mesmo se você for baixar o Virtual Desktop. Feito todos esses passos, agora você precisa saber se seu computador ou laptop tem as configurações necessárias para que o seu jogo de realidade virtual possa funcionar sem nenhum problema. Para isso, é muito simples. Você vai em seu PC e no app do Steam, você digita SteamVR Performance Test. Ele vai dizer se seu PC ou laptop é compatível para jogar os jogos de realidade virtual. Caso seu PC não for compatível, vai aparecer uma mensagem dizendo exatamente qual o problema, como você vê nessa foto. O problema nesse caso é que a placa de vídeo é incompatível. Agora, se aparecer a mensagem que está tudo bem, tudo verde ali, seu computador estará pronto para os jogos virtuais do Steam. Agora, vai no seu PC, abre o Virtual Desktop. No username, você coloca o seu username do seu headset. Precisa ser igual, caso contrário, você não vai conseguir fazer a conexão. E nas opções, eu recomendo você colocar H.264 para uma melhor qualidade. Ainda em seu PC, no seu app do Oculus, você vai em Configurações, clica em Beta e deixe seu Air Link disponível. Agora, vai até o seu headset, abre em Configurações e vai em Recursos Experimentais. Clica para ele deixar disponível o Air Link. Nesse momento, vai aparecer um código em seu computador, clica em OK e... Aleluia! Agora, você pode jogar games de realidade virtual do seu Steam online em seu headset através do seu PC ou laptop sem cabo, apenas usando Wi-Fi. E para você acessar os jogos grátis de VR no Steam, é simples. Apenas digite Realidade Virtual Grátis e escolha um jogo e comece a jogar. Espero que vocês tenham gostado e tenha ajudado de alguma maneira. Lembrem-se, o motivo para vocês se inscreverem no canal, deixar o seu like e comentários, é porque eu irei trazer grandes novidades e melhorias ao canal Fora da Realidade. Para que eu possa retribuir a vocês em primeira mão, como funciona e para onde vai o mundo da realidade virtual, que a cada dia está impactando para melhorar as nossas vidas. Fiquem conectados ao Fora da Realidade. Tem muita coisa bacana chegando por aí. Um grande abraço a todos!